Sou o Rondelli da Remax Urban, ofereço a venda na rua Leopoldo Couto de Magalhães, em edifício contemporâneo no Itaim Bibi, São Paulo, seis anos de construção, apartamento com living para três ambientes, home-star, sala de jantar, lavabo, copa, cozinha, surpreendente varanda gourmet, envidraçada, de 25 metros quadrados, acomodando o ambiente de estar, home, de refeições, com adega, churrasqueira, três suítes com ar-condicionado, lavanderia, dependência de serviço, três boas vagas demarcadas na garagem e depósito individual. Excelente área de lazer, com piscina, raia aquecida, ampla academia, playground interno e externo, sala de massagem com sauna, salão para festas e eventos com estrutura de cozinha, vigilância 24 horas, guarita blindada e mediações da Faria Lima, Juscelino Kubitschek, estrutura de serviços, comércio ao redor. Agenda e visita no fone e código no próximo slide. É uma rara oportunidade. 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 É uma rara oportunidade.